Extra, extra, Rogério Marinho afirma a impotência do povo brasileiro contra Alexandre de Moraes. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a proposição de que de fato há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. A reflexão dos senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós da oposição e os independentes deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações... Deixe a sua opinião nos comentários. ...do ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava, e queria repartir com os senhores, uma expressão que dizem que foi do Luiz XIV, onde ele falava, o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, onde está a imparcialidade desse juiz? Se ele for uma vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo, porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia, como se a democracia pertencesse a um indivíduo... Opina nos comentários. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando, é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população, e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil, é um sentimento de impotência. É um sentimento de injustiça. É um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. E precisamos defender o judiciário. Precisamos defender o legislativo. Precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma opinião... Olha só. ...de opinião, onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então quem sabe ler, entendeu. Quase a totalidade do povo brasileiro afirma a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. E aí